Amigo do Esporte Hoje TV, um abraço. Nesta edição vamos falar da sétima rodada que foi completada nesta segunda-feira com muita polêmica e do capo que já está em patinga para o jogo desta quarta-feira. Só um momentinho. Oferecimento Casa Bonita Materiais para Construção Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Expresso União Cicobi CopaCred Copa Hospital Santa Casa de Patrocínio Antes de começar o Esporte Hoje TV, eu te peço para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, pois isso nos dá muita força e não lhe custa nada. Pois bem, vamos começar do final. A sétima rodada do Campeonato Mineiro deixou muito pouca gente satisfeita. A começar pelas reclamações de arbitragens. Veja os melhores momentos de Tombense e Vila Nova e preste atenção na arbitragem. O jogo aconteceu nesta segunda-feira. A arbitragem foi confusa. O Tombense venceu por 3 a 0 num jogo em que o Vila era melhor e que foi estragado pelo Vara e pela arbitragem ruins nesta partida. O Vara e a arbitragem. Expulsões, anulação de gol que me pareceu legal. Enfim, veja você mesmo. E aí, para a família do Wesley, do Vila. Olha, o Léo Reis bateu. Pega o Felipe Garcia. A bola ainda voltou. Um toque de cabeça. do Vila Nova. Jorginho, honra. Camisa número 8. O Felipe Garcia tinha feito uma senhora defesa. A bola voltou. E aí o Jorginho não perdoou e mandou a bola para o fundo. Da reforma o Luan. Luan, camisa número 9. Luan, camisa número 9 e capitão da equipe. O Vila Nova sai na frente contra o Tombense. Olha de novo, ó. Ele chegou chegando. Lembrando que o homem do Vara é o Emerson de Almeida Ferreira. Então, Wanderson Alves da Silva está conversando com ele ali pelo ponto. Faz o sinal. Dá gol. Vai olhar o Vara. Vai olhar o Vara. Provavelmente um possível impedimento da partida do toque de cabeça do Luan. Ou uma falta na hora da cabeçada também, né? Vamos ver. O que o árbitro vai analisar, ó. Será que ele tocou a mão na bola? Vamos ver. Não. Não, né? Ali, ó. Uma falta nesta primeira cabeçada, talvez. Pode ser ali, porque Luan não estava em posição de impedimento quando a gente vê na hora do toque. Olha lá. Nesta primeira cabeçada aí, que foi o cruzamento, né? Teórico para o gol do Luan. Pode realmente ter acontecido a falta. Aí, ó. É isso que ele está analisando, ó. Porque o jogador ficou caindo após o gol, né? Se ouve. Porque é o seguinte. Ele, na hora de cabecear, acabou deslocando o jogador com o braço. Pode ser que ele invalide o gol. O gol está anulado. Porque realmente, ele usou o braço, né? Para cabecear aquela bola ali. E acabou fazendo a falta. É, atingindo o jogador adversário. E aí, tem cartão amarelo por reclamação. Cícero Júnior tomando amarelo, treinador do Vila Nova. No primeiro tempo, tinha uma conversa ali, né? Com o árbitro. Então, Cícero Júnior, treinador do Vila Nova, toma o amarelo. Então, anulado o gol do Vila Nova. Segue 0x0 na partida. Quem achou que já tinha saído o gol ali, acabou não saindo. Então, segue 0x0. A gente está vendo no replay a oportunidade do Vila Nova. Então, quase, quase não saiu o gol. Vamos chegar a 3.600, vai. Próxima meta nossa, olha aí, ó. Aí, eu achei que estava ok, né? Essa posição não estava em impedimento. Agora sim, ó. Foi nessa chegada, ó. O braço dele, ó. O braço, quando ele vai, ó. Ele chega deslocando o Manuel, né? 3.200 likes, galera. Você perde a galera da like, meu filho. Não, eu quero 3.600, eu quero agora. 32 minutos, já dá tempo. Cícero Júnior, o cartão amarelo, tem vermelho aí, hein? O Luan fica conversando com ele. O camisa número 9 do Vila Nova, inconformado. Capitão da equipe. 33 minutos e 11. Juizão da vermelha, o Luan está inconformado lá. Aí, ó. O árbitro está conversando. Ele gosta de um conversê. Ele não chama o cara de canto. Para poder dar o cartão. Ele dá o cartão no meio ali da galera. E aí, você fica na dúvida para quem foi o cartão. Vamos ver aí nessa imagem recuperada. Ele apontou na frente do Luan. Agora, como o Luan já estava reclamando, eu não sei se o cartão foi para o Luan. Foi para alguém e o Luan está tomando as dores. O Luan, mas que coisa, hein? Ele acaba de fazer um gol. O gol é anulado pela arbitragem. E aí, tem o cartão vermelho. E ele vai ter que dar um monte de acréscimo aí, viu? É, tiver gol com o VAR e agora essa confusão aí acabando com a pessoa sendo expulsa. Vamos ver. Está saindo de campo o jogador. Michel Borges, acho que é ele. Foi Michel Borges, então foi expulso. Já tinha cartão amarelo. Deve ter recebido o segundo amarelo e o vermelho. O balanço não validado. O Marcelo Chamusca quis mexer no time. Lá vem a equipe do Tom Bense aqui pelo lado esquerdo. Entrou na área. Tentou chutar, não achou brecha. Tocou a bola para o Manuel. Cruzamento para a área. A bola passou por todo mundo. Sobrou para o Marcelinho. Bateu! Mas não está valendo nada disso. Levantou a bandeira. Olha a imagem do VAR aí, ó. É, o VAR está analisando ali. Traça a linha de um lado, traça a linha de outro. Dois VARs nessa segunda etapa e uma expulsão. Então, o tempo vai passando e... Vamos lá! Decisão do árbitro. Atenção! Gol! Tom Bense! Marcelinho honra a cabeça número 21. Tem dancinha na parada. Tem festa do Tom Bense. Demorou uma eternidade, mas confirmou o gol dele. Um para o Tom Bense. Marcelinho, 21 é a dele. Zero para o Vila Nova. O Kaique cruzou, tocou. Aí o Manuel cruzou. Aí que está, ó. Ele atrapalhou o zagueiro na hora de tirar a bola. Essa foi a dúvida, acho que do VAR. Porque ele estava à frente e o zagueiro não conseguiu subir. Ó, Kaique toca. O Manuel faz o cruzamento. E aí, o Daniel Amorim atrapalhou o zagueiro. Ele estava impedido. Atrapalhou o zagueiro ou não atrapalhou o zagueiro para o Marcelinho fazer o gol? Como o Daniel Amorim não pula, né? Dá para se entender que ele não disputa a bola. Então, acho que foi por isso que a marcação do VAR foi considerada. Eu achei um lance normal. Acho que não atrapalha mesmo o jogador. A questão é se estava ali impedimento. Acredito também que não. Então, para mim, do Marcelinho, gol legal. Então, o Tom Benz chegando aí a mais uma vitória agora. Que vai na competição. Com quase 43 minutos de jogo. Tem muita coisa para acontecer. Tem uns acréscimos ainda. Chegando a 11 pontos. Ultrapassando o Democrata. De Governador Valadares. Que tem 10. Então, encostando o número de pontos do Cruzeiro. Então, por enquanto, essa vitória momentânea aqui do time do Tom Benz. É bastante importante. Está entrando o camisa número 21 do Vila. Para sair o Luan. O Luan que já tinha cartão amarelo. O Kaique passou por ele para receber essa bola mais esticada. Partiu em velocidade. E o Kaique pelo lado esquerdo. Adiantou. Pediu o pênalti. O juizão deu o pênalti. Penalidade massiva para a equipe do Tom Benz. Ele partiu em velocidade. Esperou o goleiro sair. Quando ia chutar. Chegaram nele. Empurrando o Kaique. É pênalti. Pênalti do Cleiton Silva. Mais uma vez, só está de olho no VAR. Para ver se marca ou não a penalidade. E o camisa 9. Camisa 3. Agora o Luizão. Que estava aplaudindo, ironicamente, agora. A decisão ali. Em direção do banco. Toma amarelo. Luizão. Também estava pendurado o Luizão. Sério, é? Também estava. Luizão, Gabriel Santos e Renan são os pendurados no time do Vila. Os dois zagueiros já estão fora da próxima partida. E o Michel Borges expulso. Também está fora. E rolou mais um Amaela agora também. Muitos jogadores do Vila questionando bastante a marcação. A anulação do gol do Vila Nova, é claro, né? E o gol validado no time da casa, no time do Tomense. E agora essa penalidade. Ele marcou pênalti na hora, né? Ele não teve a menor dúvida na hora de marcar. Mas estava esperando. Depois da definição do VAR, que analisou o lance. E eu achei que ouviu um empurrão mesmo. Também, também estou contigo, Fefom. Mas quantidade de tempo parado nesses últimos... Ah, pode botar mais cinco aí. É, foram, pareceu umas 30 minutos, mas vai rolar mais a crespo depois desse jogo, depois dessa cobrança. Daniel Amorim, camisa 17. Está autorizado. Vai o Daniel Amorim para a bola. Vai o camisa número 17. Devagarinho. Bateu. O Duton Bense. Daniel Amorim. Honra. Camisa número 17. Anular um gol. E sofrer logo dois, né? Sendo um validado por VAR. É uma discussão que poderia ter não participação do Daniel Amorim. E agora um pênalti. O jogador de Vila Nova bastante irritado, né? Mas esse gol, esse 2x0 agora do time... Olha o ataque. Olha o Marcelinho. Saiu o goleirão. Cruzamento. Não consegue completar para o gol, Kaique. Por Gabriel. É. A gente já falava também sobre isso. E aí o cartão vermelho aparece. E sofreu logo dois, né? Sendo um validado por VAR. É uma discussão que poderia ter não participação do Daniel Amorim. E agora um pênalti. O jogador de Vila Nova bastante irritado, né? Mas esse gol, esse 2x0 agora do time... Olha o ataque. Olha o Marcelinho. Saiu o goleirão. Cruzamento. Não consegue completar para o gol, Kaique. Não sei. Agora ele vai no VAR. Bastante ativos aí. Essa galera do Vila Nova estava irritada com a pontuação da abertragem agora. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Penalti! Lá vai o Daniel Amorim de novo para a cobrança. O camisa número 17. Tiago Braga. Está no meio do gol. Está 2x0 para o Tom Benci. Vai o Daniel Amorim para a cobrança. Correu. Bateu. Daniel Amorim. De novo ele. Honrando a camisa número 17. Faz o terceiro gol da equipe do Tom Benci. Vira o goleada. 3 para o Tom Benci. 0 para o Vila Nova. Numa arbitragem toda esquisita e diferente, Leonardo Grossi. Agora o vice-artilheiro da competição. Isolado com 5 gols atrás somente do Hulk. Tem 7. É falta para a equipe do Tom Benci. Lá vai o Manuel para a cobrança. Levantamento para a área. O Tiago Braga vai para a bola. Ela acaba saindo pela linha de fundo. De novo. Termina a partida. 3 para o Tom Benci. 0 para a equipe do Vila Nova. Realmente, é vergonhoso o que fizeram com a gente, com a nossa equipe hoje. Vocês acompanharam o jogo. Vocês viram que a gente estava melhor no jogo o tempo todo. E tirar um gol nosso e depois não dar uma falta que foi legítima. Mas é deixar essa arbitragem para lá. Porque o campeonato todo, os dois times estão reclamando essa arbitragem. E hoje, eu pedi para sair. Por causa que se não, eu ia fazer merda dentro de campo. Então, achei melhor o Cicinho tirar eu. Para mim, manter a cabeça tranquila. Para a gente tentar, no último jogo, fazer o que a gente tem que fazer de melhor. A gente trabalhou a semana pensando nisso. A gente já sabia dos resultados. E Deus é maravilhoso que nos graciou com essa vitória aí. Podendo atingir a liderança. E é continuar da mesma forma agora. No domingo, à tarde, o Ipatinga recebeu o pouso alegre. O jogo ficou em um a um. Ninguém satisfeito com o desempenho. Ouça os atletas de cada time explicando as situações e os gols do jogo. Ah, estou feliz pelo gol. Mas sentimento de muito ruim, né? Que a gente veio aqui buscar os três pontos. Para buscar essa classificação, entrar nas semifinais. Para mim, do meu ponto de vista, o jogo foi muito bom desde o primeiro tempo e o segundo tempo. Tivemos mais oportunidade no primeiro tempo do que eles. No segundo tempo, eles atacaram um pouquinho mais. Mas depois, com as substituições, começaram a igualar o jogo. Mas, como eu falei, feliz pelo gol e triste pelo resultado. Queria voltar para o Zalé com os três pontos. Cara, terceiro jogo seguido, o Ipatinga sai na frente e acaba sofrendo um gol. Contra o Vila Nova veio a virada. Hoje sofre empate com o América também. Como que você, como zagueiro, vê essa questão de não conseguir segurar o resultado? O time tem essa dificuldade de manter a vitória. Uma vitória em seis jogos até aqui no Campeonato Mineiro. De estar falando com vocês. Como você falou, a gente vem saindo na frente, com o resultado na frente. Mas, infelizmente, a gente não está conseguindo segurar o placar. A gente está dando o máximo. Acho que a falta de entrega não é possível. É bem visível, no caso. Mas, é isso. Infelizmente, eu não sei nem o que eu te vou falar. Porque, continuar o trabalho. Continuar trabalhando firme. Próximo jogo é em casa. E, depois, temos um jogo muito difícil, né? Contra o Atlético. Mas, passo a passo, vencer esses dois jogos para a gente tentar a nossa classificação. Confira agora a classificação com a sétima rodada completada com o pessoal da N Sports. A classificação do Campeonato Mineiro. O Léo Groschi já chamava atenção. Atlético Mineiro, no grupo A, 17 pontos. O Atlético tem 12. Pouso Alegre, 9. Vila Nova é o quarto colocado com 7 pontos. E um saldo de menos 7 gols. Atenção a isso, hein, Léo Groschi? É importante, né? O saldo, a gente falou de gols. Eu estava com menos 4, vai para menos 7. Complica muito ali. Um possível triangular, né? Claro, os três piores colocados vão para o triangular de rebaixamento. Aí, o América, no grupo B, é o líder com 15 pontos. Patrocinante na segunda posição com 4. Caldense, terceiro com 4. Democrata, na quarta posição, com 3 pontos. Tanto Caldense quanto Democrata tem saldo de menos 6 gols. No grupo C, Tom Benci, na liderança, hein? Olha a importância dessa vitória. Olha a importância dessa vitória. Tem 11 pontos. Cruzeiro também com 11 pontos. Democrata de Governador Valadares tem 10 pontos. E o Ipatinga, na quarta posição, com 6 pontos. Isso quer dizer que a última rodada vai ser um pega pra capar, meu amigo. Haja coração, meus amigos. A próxima rodada começa nesse meio de semana com um jogo atrasado entre o Ipatinga e o Patrocinense no Ipatingão, nesta quarta-feira, às 8 da noite. Confira a rodada. Pois é, o jogo dessa quarta-feira, vocês estão vendo aí, é jogo da segunda rodada que já foi realizada. Ficou apenas capa e o Ipatinga para ser jogado agora no dia 1º de março. Esta rodada, como será a última da fase de classificação, todos os jogos acontecerão no mesmo horário, no sábado, dia 4 de março de 2023, às 16h30. Em Governador Valadares jogam Democrata GV e Atlético Mineiro. Em Cariacica, no Espírito Santo, jogam Cruzeiro e Democrata de Sete Lagos. O mando de jogo é do Cruzeiro e o Cruzeiro levou esse jogo para o Espírito Santo. América e Tombense jogam em Belo Horizonte, no Independência. Vila Nova e Atlético Patrocinense jogando no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Pouso Alegre e Caldense jogam em Pouso Alegre, no Mamudão. E Atlético e Ipatinga jogam na Arena Unimédia, em São João Del Rey. Todos os jogos, eu repito, marcados para as 16h30. O CAP já está em Ipatinga, onde realiza na tarde desta terça-feira um treinamento e busca o resultado positivo, que seria o seu primeiro fora de casa neste campeonato. Sem nenhum problema, o CAP já está em Ipatinga e viajou para o Vale do Aço completo. Aí está a programação que o time está seguindo. Com um detalhe, o Rafael Furlan está em condições, porque ele levou o terceiro cartão, mas no jogo, contra o Democrata de Valadares. Ou seja, ele tem que cumprir esse cartão na última rodada. Esta é a segunda rodada, portanto, o Rafael Furlan está em condição de jogo para enfrentar a equipe do Ipatinga. Departamento Médico tranquilo, então o time está completo para este jogo desta quarta-feira. A bola bateu para trás, a ensaiada, a marcação ficou, o chute para o gol! E a Série D? Você já começa a trabalhar para o campeonato da Série D, porque começa no dia 30 de abril. Como é que vai ser esse esquema aí, inclusive em relação ao time? Luiz, sinceramente, a gente está com a cabeça totalmente voltada para o campeonato mineiro, porque faltam três rodadas e o CAP hoje, querendo ou não, a situação dele não é agradável. A gente tem três jogos ainda, pode dar um salto muito alto lá para as cabeças, mas, por outro lado, pode de repente também perder jogos e ficar aqui embaixo. A gente está pensando primeiramente no mineiro, mas não deixa de já ter feito alguns contatos para que possa ter pessoas nos ajudando no campeonato brasileiro da Série D. E pode ter certeza que as ideias, o pessoal que vai nos ajudar são pessoas com cabeças boas, que estão no meio do futebol há muito tempo, e pode ter certeza que a gente vai fazer uma boa equipe para o campeonato brasileiro. O Iverson me disse ali que, inclusive, em relação ao patrocínio, está mais ou menos encaminhado. A gente tem várias conversas de patrocínio, porque é um campeonato, ele fica mais barato que o mineiro, mas não fica barato. Ele fica numa faixa de uns 600 a 700 mil para a gente montar um elenco à altura de fazer uma boa Série D. Mas a gente tem esperança de conseguir uns patrocínios para que possa fazer um time para, quem sabe, alcançar uma Série C. Nesta quarta-feira você vai acompanhar o jogo empatinga e patrocinência pela rede hoje com nsports e o futebolmineiro.tv a partir de 10 para 8 da noite. Agradeço a você o prestígio da audiência, peço que acione o sininho para receber sempre informações atualizadas e que comente, dê um like, especialmente que você se inscreva aqui no nosso canal, porque isso vai nos dar muita força e não custa nada. Um grande abraço, até o próximo programa. O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos o mercado brasileiro, atuando em 5 estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus, renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União. A certeza de conforto e comodidade para você. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No posto econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também em um válido combustível no valor de R$ 300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, o posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Estar num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Se cobre. Tem explicação. Tem explicação. Tem explicação. Tem explicação. Tem explicação.